Olha, Gipson, na prática você sabe que o PSDB é que aprovou realmente o plano real, que deu a estabilidade econômica para o país e não foi fácil, foi muitos anos para chegar nessa estabilidade. Infelizmente, o governo anterior e o governo atual não plantaram como o PSDB, apenas foram consumidos sem plantar e, portanto, está aí a volta da inflação, os aumentos como combustível já represado durante muito tempo, e daqui a pouco volta novamente a inflação, que talvez seja a pior coisa para o trabalhador brasileiro. E aí você começa a sentir isso, o seu dinheiro já antes de chegar ao final do mês, já não conseguindo comprar aquilo que você precisa comprar, os altos valores de imóveis, por falta de uma política melhor de habitação, uma política melhor realmente de poder aquisitivo, no sentido de melhorar a qualificação profissional, dar mais emprego para as pessoas e renda, então é isso que está faltando, é voltar realmente a um trabalho mais certo na economia, a economia não está sendo tratada de uma forma adequada, está aí a volta da inflação, que é muito ruim para a população. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí